Fala aí. Então, mais uma vez, nossos juniores, graças a Deus pra ninguém conseguir mais uma vitória, muito apertada hoje. Já vimos para o jogo que nós pegamos aqui, mas porque nós temos participado com o título aí. Nós apostamos na América na Arena e se eu fizer o pico. E quanto ao futebol, o belo jogo, a família e a América, como sempre, sempre teve um bom jogo aqui no último. Belo jogo, resultado, talvez justo. Depois de votar fora, poderia ter alterado por qualquer parte, tanto que o América, como também. Foi muito bom, entendeu? Eu acho que nós perdemos muita chance, eles perderam também. Eu acho que nós tivéssemos aceitado 50% da chance perdida, eu acredito que o jogo seria uma goleada. A maior goleada que esse time já tomou, a família, seria hoje se nós tivéssemos aceitado. Infelizmente, nossos atacantes estavam com o pé fora da forma, entendeu? Mas beleza. Na próxima, a gente pega eles de frente e vamos dar o que eles merecem. Temos três ou quatro. Temos uma olhada na próxima foto aí. Temos um objetivo, né? Temos uma opção na final. Temos um grupo aí, extra, e tá fazendo um curador assim, os nossos equipos. Temos um resultado aí, imagina para mim da batida. Como foi o jogo de hoje? Computado, política, um jogo de jogos, a América é um grande time, vamos bem. Temos um resultado, imagina para ter gol também para o Brasil. A gente estava completamente falcada, veio pegar três moleques que se reuniou. Aí suportou bastante, corremos bastante, e graças a Deus acolheu ele conseguiu um empate. Foi uma partida boa, disputada, time de família, time de qualidade também. Mas aí, a gente com vários faltos, creio que ele também. Só que agora a gente vai forte para outra fase aí e vai buscar o vinho. Eu sou o Carlito Mudanga, sou o diretor do time. O time jogou bem, nós batemos dois a dois por dois mil, mas foi um jogo bom. Fiquei com o putão, está jogando bem. Só alegria, futebol é isso, tem que jogar a sério, churrasque a mão, a camisa, mas hoje não tem que bater palma e calé, gente. Muito obrigado, tudo só se chama futebol de jogar sempre com alegria. Valeu! Então, o jogo foi bem, nossa equipe não teve muito bem até o final do jogo. Tomamos um gol no finalzinho, mas estamos aí classificados para levantar uma outra taça, que foi o time aí, o gol, entendeu? Jogo bombão, mas nós não nos pedimos para o Ganga nunca. Eu chamo o Messi do dois mil, um dos fundadores do dois mil, e que vai dar tudo certo e que o dois mil vai ganhar esse jogo rumo ao nosso bicampeonato. Desejo paz aí, seja onde fica futebol. Então, branco da equipe dois mil conhecido aí, vamos parar com isso, velho. Então, é o seguinte, eu creio que vai ser um bom jogo, nós já estamos classificados já em primeiro, mas rivalidade é rivalidade, não vamos dar dois com o Ganga. Mas quem manter o jejum aí de três anos sem perder para eles, e com certeza vamos manter. Um abraço para todo mundo e boa sorte. Eu sou o Luiz da equipe dois mil. É, a gente jogou aí em Lombo Ravado, nossa jogadora, a gente jogou no time completo, mas eu acho que foi um bom resultado. Eu estava perdendo dois a um e consegui empatar no fim vinho, então, para nós dar uma vitória. Tomei o cotubilado na cara. Três minutos de jogo, tomei o cotubilado na cara. Mas, ô, o empate foi com boas vitórias. Acabou ele! Pode ir embora, quem é pulando pra ele, vai bater com o final, pode ir. Vai, vai! Vai, vai! Vai! Não sei. Calma! 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 É o maior cachorro de barulhinho, ganho em dois mil. Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai lá! Vai, vai! Vai, vai! Pera aí, pera aí! Que é o Dak, que é a tia Alessandra aqui, do Duganha, aqui em 2000 e ganha, mó prática, sem barulhinho, o André ontem falou pra mim, o André ontem falou pra mim, leva a sacola, porque eles estão em primeiro lugar, eles estavam em primeiro lugar, leva a sacola amanhã aqui, amanhã vai ter sacola, bota o placar, eles vão ver quem é que tem que pegar a sacola. 5 a 0 pra nós, o Ganga, quem é que tem que levar a sacola, valeu, fui! Isso porque o Ganga é a tia Alessandra aqui, a bota, né, o Franco de Marconi também não representou, é, cara. Eu sou diretor do Ganga, estamos aqui no campo do Califórnia, né, cara, os filhos dos caras ficam bravos, mas não adiantou ficar bravos, infelizmente, meu Deus, porque é 5 a 0, é 5 a 0, é 5 a 0, olha o show de bola. Nós estamos o Ganga 5, nós estamos o Ganga 5, 6 show, 5 a 0. Ficaram bravos, mas não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. O show de bola é 6. O Ganga hoje, no tempo do 2000, está o Ganga 5 a 0 e é nós que estamos aí. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Independente aí que ficou um ano sem ganhar, até dois mil, mas é claro, quando a gente ganha a classe tem que ser comemorado. 5 a 0 não é pra qualquer um não, é a mesma coisa que nós ganhamos no par, é. Ai, 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 ai. Graças a Deus, eu tenho feito bons jogos e hoje é um gol bom ai, pra ajudar o time nesse clássico que a gente desenvolveu ai. Vem com todos os jogos do 2000, só que hoje por uma fatalidade perdemos, mas enfim, ainda estamos quase picados. E o Ganga é, preguei, 3 anos sem ganhar e agora ganhou, mas tudo bem, a gente dá um voto de confiante, mas o campeonato é novo. O Ganga, o Ganga, o negócio seguinte no teu cara, o chocolate é cinco e vai segurando, daqui pra frente, é só boleada. Saudade, tinha saudade. Pô, eu levei duas faltas e levei o Castão Amarelo, só falta duas faltas. É o terceiro cartão, tá, mas eu acho que eu vou um pouco mais da mão do meu cliente, mas eu vou pensar um pouquinho. Pô, eu levei duas faltas e levei o Castão Amarelo. Eu não posso reclamar, pode, quebrei o camozeiro, uma falta e uma falta. Quarta de anos, direito, cheguei. Logo aí, velho. Meu nome é Luiz Carlos, sou do Apo, jogo no Júnior. A gente fez um jogo bom no começo do primeiro tempo, mas depois deu uma brecha para o cara. Aí aconteceu um resultado meio que inesperado para a gente, foi bem ao reflexo do jogo. Pode falar. América, Barbapisa, América pintou o campeão, 9 a 0, 5 gols do arquilheiro Baiano. É a cocada boa, é a cocada boa, não é? É a cocada boa.